Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora, neste vídeo, nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra H. Vamos lá! Os termos com a letra H que veremos aqui, então, vão ser aqui height, elvética, HTML e HD. Começando pelo height, que a tradução para o português nada mais é do que altura. Então nós temos o width, que veremos na letra W, e o height agora que significa a altura. Então a altura de um objeto, né, você vai ver aqui que no Canva, por exemplo, se eu movo a altura, né, a escala aqui do objeto, você vê que tem um símbolo ali, ó, L324 a 698. E à medida que eu movo para cima, ele diminui, então, a altura, ou então para baixo ele aumenta aqui a altura, tá? A altura, ela pode ser, desde a altura do próprio documento aqui que vai ser feito o design, como até mesmo dos objetos que estão aqui dentro. Então, por exemplo, aqui dentro do próprio Figma, eu tenho um frame, né, simulando como se fosse uma espécie de tela de site, onde a sua largura, você vai ver aqui, ó, o W significa width, largura, e H, height, significa altura. Então, 1440 por 1024, um tamanho de tela padrão, né, um dos tamanhos de tela padrão que tem por aí. Então, 1024 é a altura do meu frame. Depois eu tenho aqui a altura do meu objeto, 400 por 700. E se eu diminuir, por exemplo, esse degradê aqui, você vai ver que o degradê, ele acaba acompanhando também a sua altura, né? Então, tem esse detalhe. No Figma aqui, nós temos, então, também a questão da altura das imagens, né? Que à medida que a gente vai reduzindo, aumentando o frame, né, o canvas, na qual a imagem recebe aqui o seu bloco, né? Então, ele vai tentar se adaptar aqui. Aí, nós temos ainda do lado algumas ferramentas, por exemplo, aqui no Figma, já tem esse constraint proportions, que significa o quê? Significa uma opção de você tanto travar a largura quanto a altura, ou seja, vou tentar aqui diminuir para 200 de largura. Veja que vai acontecer a mesma coisa com a altura. Agora, se eu mudo aqui a altura, por exemplo, para 400, tá? E agora travo novamente, ele vai também aumentar na proporção. Então, não, eu preciso de um objeto de 600 pixels de altura. Então, ele vai aumentar a largura também na proporção. Se eu deixar tudo igual, ó, 600 por 600, ele vai, então, compensar o restante. No Photoshop, a altura também é a mesma coisa, né? Aqui, no caso, no Photoshop, nós conseguimos, assim como no Illustrator, como no Corel Draw, até mesmo no Canva, a gente consegue definir aqui quais são, qual é a medida unitária, né? Então, centímetros, milímetros, pontos, polegadas, pixels e assim por diante. Aí, você define, então, a width, largura e height de altura. Aqui, por exemplo, é o tamanho de uma folha A4, né? Aquela folha normal que nós temos aí no papel. Então, dentro disso, eu tenho aqui uma folha, né? Certinho. E aqui do lado, está vendo aqui, canvas. Então, tem aqui, ó, width, 2.480 pixels de largura por 3.508 de altura, tá? Se a gente inverter a orientação da página, isso, então, ele vai marcar aqui agora o contrário. Agora, a largura ficou o tamanho da altura, né? Eu deitei a folha e a altura ficou, então, como se fosse anteriormente a largura com uma página em pé, ok? Então, isso aqui significa, né? O height, ele é aqui a altura, tá? A gente vai falar aqui de webdesign, até existe mesmo o V-height, que significa, então, a altura da própria página ali. Mas daqui, quando a gente chegar na letra V, a gente fala mais sobre isso. Euvética. Euvética é nada mais é do que uma fonte, né? Uma família de fontes e de suas diversas variações. Existe a euvética padrão, a euvética new, a euvética, deixa eu pegar aqui todas as famílias, acho que aqui não vai conseguir mostrar todas as famílias. Mas, enfim, várias variações, tanto as suas negrito, itálico, black, euvética narrow. Então, existem diversas variações da fonte euvética aqui, que é uma família de fontes. Inclusive, vários logos famosos utilizam aí a fonte euvética, tá? Ela é uma fonte já bastante antiga, se a gente for comparar com as mais recentes, e que é utilizada bastante por vários logos e marcas e empresas no mundo todo, tá? A euvética realmente está presente frequentemente, né? Então, vale a pena você conferir, estudar, né? Ler um pouco mais, saber um pouco mais. Inclusive, no próprio Canva aqui, né? A maioria dos programas hoje já vão te dar aqui o euvética, né? Uma versão para ser utilizada. Quando não tiver, vai te dar uma variação, né? Então, existe aqui uma fonte chamada euveticis, tá? E aí, vai ser uma variação. Não vai ser a euvética principal, mas é uma variação, né? Então, vale a pena você olhar aqui as terminações da letra A, da letra R, né? Que aí você vai ter aqui. Aqui, no caso, no Figma, se eu tentar digitar aqui euvética... Deixa eu tentar aqui e botar aqui nas partes de fontes, né? Euvética. Ó, eu já tenho o euvética instalado aqui no meu computador. E eu tenho aqui as pequenas variações aqui de bold, né? Negrito, regular, itálico e light, aliás. E depois aqui as outras opções de oblíquo, né? Que seria o itálico e tal. Então, tem aí essas questões relacionadas ao euvética que são, então, uma família de fontes e suas várias variações. HTML não tem a ver com design gráfico em si, tem mais a ver com a questão do web design, onde o HTML não chega a ser um código de programação. É mais uma formatação de como a gente vai ter ali a página. Sinceramente, hoje em dia, é muito pouco utilizado realmente construir um site, vamos dizer assim, dessa maneira que eu comecei construindo sites, né? Com isso aqui. Basicamente, era um documento desse aqui, né? Branco no preto e que eu tinha que decorar tudo isso aqui. Então, eu sei decorar até hoje todo esse procedimento. Mas, o HTML, então, ele não chega a ser uma programação. Aqui, mais ou menos, é como se a gente dividisse aqui, né? No próprio Figma, eu quero uma coluna aqui, eu quero uma coluna assado, aqui e isso por diante. Então, aqui dentro vai ter um título, uma imagem, uma cor e tal. Então, eu consigo, no próprio HTML, já definir, né? Desenhar de forma gráfica dentro aqui de um código, né? Então, a tríade, né? A trindade principal aqui dos websites seria, então, o HTML, que é o código principal que vai receber o corpo, vamos dizer assim, né? A estrutura óssea. O CSS, que é como aquele corpo vai ser, né? Se vai ser qual a cor de pele, qual o cabelo, né? O CSS é meio que a parte de design, né? Onde eu defino as cores, as fontes, o estilo aqui. E o JavaScript seria, então, a programação, como veremos aqui na letra J, ok? Então, o HTML é muito importante na parte do web design. E mesmo você que só mexa, só mexe aí com o web design de copia e cola, clica e arrasta, ferramentas, de vez em quando você vai ter que ter contato com esse HTML aqui. E para fechar, o HD. O HD é uma sigla, né? Para chamar aqui de High Definition. De-fi-ni-tion. Ou High Resolution. Então, High Definition nada mais é do que um formato onde, enquanto anteriormente, né, os vídeos eram feitos assim, ó, 640 por 480, que isso era um padrão de vídeo na internet, né? Você vê que é um tamanho relativamente pequeno. Depois veio, então, o 1220, 1220, aliás, 1280 por 720. E aí, isso aqui, então, é o formato HD, ok? High Definition, muito da internet, principalmente quando a chegada da Bandala Haga, se tornou isso. E depois, o Full HD, que seria, então, a alta resolução. E aí, vem para 1920 por 1080, né? Então, você vê que tem proporções completamente diferentes aqui, ó. Vou botar aqui um tamanho, ó. 1900, 1280 por 720. Você vê aqui que já tem já uma, né, o Full HD, ele é maior, é o dobro disso aqui. Aqui já é o HD. E anteriormente, nós tínhamos, né, 680, 640 por 480. Então, menos ainda a resolução, né? Então, HD significa isso aqui. E aí, a ideia, né, das pessoas pedirem, ah, quero uma imagem em HD, em alta resolução. Basicamente, isso significa, né, uma imagem em HD, algo nesse sentido, ok? Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo, vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também, eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui no grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você, e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá!